Fala aí criativo, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e estou de volta com mais um vídeo aqui para o clube do design. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a editar um mockup e fazer o download dele em alta resolução de forma rápida e fácil, utilizando recursos totalmente online e gratuitos oferecidos pela plataforma da PlaySeed. Nessa plataforma você vai poder baixar mockups com visual realista e altamente profissional, como esses que você está vendo agora passando na sua tela. E para você que me acompanhar até o final do vídeo, eu tenho um bônus incrível que você vai curtir demais, então quero te convidar para acompanhar esse tutorial até o fim. E se você é novo aqui no canal e quer aprender muito mais sobre design, aproveita e já se inscreve para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Dito isso, vamos para o conteúdo do vídeo. Muito bem, vamos começar acessando a plataforma da PlaySeed. Você pode fazer isso através do endereço playseeed.net ou através do link que eu vou compartilhar aí na descrição do vídeo. Você vai ver logo aqui na primeira página do site que ele te oferece uma série de outros recursos extremamente úteis, como templates para intros de vídeos, posts para Instagram, modelos de logos, modelos de logos e muito mais. Tudo isso você pode editar através de um sistema intuitivo e totalmente gráfico em que você escolhe o modelo e pode fazer as edições que precisar, alterando cores, fontes, ícones e outros elementos. No nosso caso, vamos focar na edição de mockup, ou seja, imagens de elementos físicos que você pode editar para adicionar uma arte ou projeto gráfico de sua escolha. Aqui vamos escolher um mockup, editá-lo e personalizá-lo e depois fazer o download. Essa é uma ótima opção, pois às vezes, em algumas situações, você não tem acesso a um software de edição de imagem, como o Photoshop, por exemplo, e pode fazer isso simplesmente através da plataforma da PlaySeed, precisando apenas de acesso à internet. Muito bem, vamos vir aqui na aba mockup e em seguida podemos escolher uma subcategoria, como camisetas, canecas, embalagem, entre outros. Vamos escolher aqui a opção de free mockups, que são os mockups gratuitos oferecidos pela PlaySeed. Aqui então você vai encontrar uma série de excelentes mockups e na lateral você vai ter essa aba com um filtro para facilitar a localização de um mockup específico. Vamos escolher aqui nesse tutorial a opção de mockup de caneca de café. Agora já posso ver todas as opções disponíveis. Vou escolher esse modelo que achei bem interessante e vou clicar sobre ele. Agora vai abrir a página em que posso fazer as edições do mockup. Posso primeiramente mudar a cor do objeto, que é o foco da cena, que nesse caso é a caneca de café. Clicando nessa janela eu tenho a opção de escolher entre essas diversas cores ou escolher uma cor específica que não esteja na paleta. Depois de selecionar a cor que eu desejo, você pode observar que a plataforma já faz a alteração. Feito isso, eu agora só preciso adicionar o meu vetor ou imagem no objeto da cena. Agora venho aqui nessa opção de fazer o upload de uma imagem, clico nesse botão e só preciso localizar a imagem que pretendo aplicar. Venho aqui na pasta e localizo a minha imagem. Seleciono ela e clico em abrir. Em seguida, poderei editar o tamanho da minha imagem e posicioná-la dentro da área editável do mockup. Posso alterar o tamanho utilizando essa barra deslizante ou simplesmente posicionar a minha arte clicando e arrastando. Depois de escolher a posição e o tamanho, agora basta clicar em crop. E é aí que a mágica acontece. Pronto, agora o meu mockup está prontinho e eu já posso fazer o download dele. Venho aqui em cima e clico em free download. E em seguida serei direcionado para essa tela que vai me mostrar aqui do lado esquerdo a imagem do meu mockup pronto para ser baixado. Basta agora clicar no botão free download e aguardar o processamento. A imagem não será baixada imediatamente. Você precisa aguardar alguns segundos para que apareça essa notificação verde aqui do lado. Basta clicar nesse link bem aqui e aí sim sua imagem será imediatamente baixada. Pronto, agora basta vir aqui na pasta em que meu arquivo foi baixado e já posso visualizá-lo e utilizá-lo da maneira como eu achar mais apropriado. Vamos aproveitar e editar mais um mockup. Dessa vez vamos editar um de camiseta. Vamos fazer todo o processo desde o início para você ver como é bem fácil e intuitivo. Vou vir novamente aqui na aba de mockups e depois na subcategoria free mockups. Posso utilizar esse menu lateral para filtrar os mockups disponíveis, mas já posso escolher os de camiseta que vão aparecer logo aqui no início. Vou escolher esse modelo bem aqui para começar a edição dele. Vou vir novamente para a tela de edição e você pode ver que o sistema de personalização de mockup é basicamente o mesmo. Ou seja, vou vir primeiramente aqui para mudar a opção de cor da camisa utilizada na cena. Vou escolher dessa vez essa cor aqui. Em seguida eu venho agora na opção de upload image e vou selecionar o arquivo que contém a minha arte. seleciono ele aqui e clico em abrir. Ele já vai vir direto aqui para a edição onde eu posso editar o tamanho da minha arte e o posicionamento dela no mockup. Depois de escolher a posição e a escala que eu quero, agora clico em crop e pronto. Minha arte já foi adicionada ao mockup, agora eu já posso fazer o upload dele. Para isso eu clico em free download. Na tela seguinte eu clico nesse botão escrito free download e aguardo alguns segundos para finalizar o processamento. Depois de alguns segundos eu sou notificado aqui no canto que o meu download já está disponível. Basta clicar aqui na notificação e pronto. Agora já posso vir aqui na barra inferior e abrir a pasta em que está o meu arquivo e ele já está pronto para ser utilizado em qualquer projeto. E para você que acompanhou esse tutorial até aqui, eu ainda tenho um bônus disponível para você. Acessando o site da PlayCity através do link que estamos compartilhando aí na descrição do vídeo, você terá direito a um desconto de 15% na plataforma da PlayCity para utilizar os recursos mais avançados que estão disponíveis. Ou seja, além dos recursos gratuitos que já mostramos, você ainda vai poder utilizar os modelos e templates com visual exclusivo, como esses que você está vendo na tela agora. Então o Criativo aproveita mais essa oportunidade que a PlayCity está te dando para você criar artes incríveis de uma maneira simples e eficiente. E se você gostou desse vídeo, já aproveita e deixa sua curtida. Assim você nos ajuda a permanecer animados e engajados em nossa missão de compartilhar conteúdo gratuito e de qualidade através da internet. Muito bem Criativo, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.